O baleado nosso de todo dia, meu amigo Evandro Ribeiro. Onde foi e como foi dessa vez? Olha, homem baleado no Parque das Indústrias. Quando o Ciate chegou, o Júlio César Correia, de 40 anos, já estava jogado na rua Dirceu Bertolacini, lá no Parque das Indústrias, zona sul da cidade, com ferimento e perdendo muito sangue. A vítima não tem passagens pela polícia, mas mesmo em estado grave, sendo atendido pelos socorristas, e revelou aos policiais o apelido do possível autor dos disparos. A vítima foi trazida, levada para o HU. A doutora Kelly do Samu prestou atendimento e falou que o estado do rapaz aí é muito grave. Segundo a polícia e também aí o ferido, é um tal de cowboy, o autor dos disparos contra Júlio César Correia, de 40 anos de idade, no Parque das Indústrias, zona sul de Londrina, Jogão. Sete horas e dezenove minutos, coisa de louco isso daí. Todo dia é baleado, todo dia é gente morta, se não é morta é tentativa de homicídio.